O vestido Bennet é uma das vestimentas do Império Antigo do Egito Um modelo dele foi encontrado em 1923 por um arqueólogo em uma tumba de uma mulher do rei Kufu Esse modelo tinha aproximadamente 7 mil contas E apesar de algumas partes terem se desintegrado por conta do tempo Foi possível uma reconstrução precisa do vestido Ele tem esses padrões de losângulo todo trabalhado com miçangas E um dos outros modelos que foram encontrados Conta com uma espécie de franja na bainha do vestido feito com conchas Que leva a imaginar que o vestido produzia um som de chocalho ao caminhar Há essa dúvida entre os estudiosos sobre o vestido ser ou não usado sobre o corpo nu De acordo com um arqueólogo que descobriu o vestido, Guy Burton Diz que essa peça lembra uma história registrada em um papiro datado de 1800 a.C Sobre o rei No qual ele disse Que me tragam 20 mulheres com os corpos mais torneados, seios e tranças Que ainda não deram à luz E que me tragam 20 redes Dê essas redes para essas mulheres no lugar de suas roupas Em contrapartida, a especialista de roupas do Egito Antigo, Janet Johnson, descobriu após fazer uma réplica desse vestido Que ele era muito pesado para ser usado diretamente sobre o corpo E provavelmente ele foi costurado em um tecido de linho ou usado sobre ele E nos dias atuais há vários vestidos que provavelmente foram inspirados nessa peça egípcia Como um usado em 2016 por Solange Knows Que foi um vestido de cristal Swarovski Personalizado por Eric Belmond Para apresentar-se no Saturday Night Live E esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada por assistir Se inscreve no canal Me siga nas outras redes sociais E até a próxima Tchau Tchau